Olá queridos, live da manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos três partes na live da manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum. Física. Que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos o nosso eu do futuro. Porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? É isso que a live da manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado. Eu convoco você. Você esteja um período de uma semana, duas semanas, para que você experimente, sinta o que é a live da manhã e como pode transformar a sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Bom dia, queridos. Bom dia com alegria. Bom dia com amor e paz no coração. Hoje, dia 18 de maio de 2024. Nós começamos mais uma live da manhã. Que lindo estar aqui com vocês nesse sábado. Eu confesso que, apesar de ser um sacrifício, é um sacrifício incrível estar aqui sábado. Porque nos dá consciência de fazer aquilo que tem que ser feito. E aqui estou eu, né? A serviço do próprio Deus vivo, da grande obra. Esse é o significado, esse é o sentido absolutamente de tudo. Vendemos graças a Mitzrael. 50ª frequência do Deus vivo, que rege o dia de hoje. Vamos também a Mateus 25. Mas vamos render graças a Mitzrael. E a Mitzrael, 22ª frequência de Único Deus, que... Rafael, arcângel resente do ponto cardeal leste, morada do sol. Mitzrael e Eyalel, 22ª frequência. Deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito por mim, por nós, por toda a humanidade, amados. Bora começando mais uma live da manhã. Vamos fazer nossa aliança ativa. Vamos ativar nossa aliança conosco e com o Deus vivo. Com os nossos mestres e guias. Nós vamos fazer algo... Vamos fazer algo diferente hoje. O pessoal vai chegando aqui, com certeza. Faremos algo diferente hoje. Do tradicional e do trivial. Muito bem. Vamos soltar nossa trilha sonora. Bom dia, Wanda Lúcia. Bom dia, com alegria e paz no coração, meu anjo. Espero que você tenha repousado bem. Bom dia, Wanda Lúcia. Boa. Se vocês estão chegando aqui agora, não façam a aliança ativa deitados. Procurem fazer a aliança ativa sentados na beira da cama ou na beira de uma cadeira. Para que a coluna de vocês esteja ereta. Ok? Vou guiar-nos a essa conexão agora. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. E mantenha o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e o ar saindo. Esse é o primeiro movimento que nós devemos fazer. Observar a nossa própria respiração. E deixar que o corpo físico se aquete. Sinto o ar entrando e saindo. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. E mantenha o foco na respiração. Direcione a sua consciência à base da sua bacia. Na base da sua bacia, dentro, internamente. Contemple, enxergue. Uma esfera de luz, la cor, marrom. Avermelhada, um vermelho amarrosado. Se apresentando a ti. Seu fluxo de energia agora entra pela bacia e sai pela bacia. Conforme o fluxo entra, essa esfera expande. E conforme sai, ela contrai. Sinta a esfera marrom e avermelhada dentro da sua bacia. Expandindo. E contraindo. Ela expande. E contrai. E manteremos a letra U. De utilidade. Cortada. Seccionada. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Solta. Respira fundo. Respira fundo. e leve a consciência a dois dedos abaixo do seu umbigo e contemple a esfera internamente nessa região laranja se apresentando a ti. Fluxo de energia entra e sai a dois dedos abaixo do umbigo. E a esfera expande e contrai junto com o fluxo de energia. Veja e sinta a esfera laranja expandindo e contraindo no baixo abendome, no baixo ventre. Fluxo entra, ela expande, o fluxo sai, ela contrai. Mantemos a letra U novamente, agora continua. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. E leve sua consciência novamente ao centro do seu tronco, na direção da boca do estômago. Contemple a esfera amarela dourada se apresentando a ti. Fluxo de energia entra e sai pela boca do estômago. E a esfera amarela dourada expande e contrai. E mantemos a letra U de orvalho. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Solta Elevemos a consciência ao centro do peito Contemplemos a esfera Verde esmeralda com contornos Rosa O fluxo de energia entra e sai do centro do peito E a esfera expande e contrai Respira fome Mantemos a letra A de amor Respira A 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 Respira o fundo Solta Eleve a consciência entre o nariz e a garganta Contempla a esfera turquesa Um azul esverdeado, um verde azulado, expande, contrai o fluxo de energia entrando entre o nariz e a garganta. Visualize a esfera turquesa expandindo e contraindo, constante e gradual. E manteremos a letra E de elegância. Respira fundo. E... Respira fundo. Eleva a consciência no centro do seu cérebro. Contempla a esfera azul avioletada. Um azul. Um violeta azulado. O fluxo de energia entra pelo centro da testa. E sai pelo centro da testa. E a esfera azul avioletada expande e contrai. E mantemos a letra I de inteligência aguda e elevada. Respira fundo. 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 e eleve sua consciência ao topo da sua cabeça, contemple a esfera branca, assentada no topo da sua cabeça, e contemple o silêncio. O fluxo de energia entra e expande essa esfera, sai e ela contrai. Veja a esfera branca em movimento, de expansão e contração. Visualize a sua coroa sentada na sua cabeça. Da rainha e do rei que tu és, coroado pelo próprio Deus vivo, herdeiro do reino. Sinta a beleza, a real beleza da tua coroa, a tua realeza. Tome consciência da responsabilidade do teu reinado. Quanto nobre, digno, honroso e grandioso tu és. e manteremos três vezes I, E, O, U, A. Respira fundo. I, E, O, U, A. Respira. I, E, O, U, A. Respira. I, E, O, U, A. Respira fundo. I, E, O, U, A. E, O, U, A. Declare comigo. Eu comungo, eu aceito o Cristo vivo dentro de mim e comungo da vibração crística, cristal e cristalina. Portanto, eu vejo a verdade, eu escuto a verdade. Eu penso a verdade, eu sinto a verdade. Os meus pensamentos, sentimentos, sensações, palavras e ações são pautados na verdade que foi, que é e que sempre será. Eu sou o Cristo vivo andando no plano da terra. E eu sou o Cristo vivo andando no plano da terra. Eu sou o Cristo vivo andando no plano da terra. Respira fundo. Sinta a presença do Santo Espírito à sua volta. E faça as suas alianças com o Sagrado Santo Espírito. Declare comigo. Ó Sagrada Shekinah, Ó Espírito Santo querido, eu refaço as minhas alianças contigo hoje e sempre. Ser meu guia, ser meu orientador, espalhe luz nos meus caminhos, sopra aos meus ouvidos internos. continue desenvolvendo a minha clara audição e a minha clara visão, limpando os meus canais internos para que eu possa te escutar e te enxergar sempre. para que possamos nos comunicarmos na quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão, sentidos e além. possa cada vez mais, cada dia, me tornar o ser mais intuitivo e menos extintivo, menos reativo. respira fundo e leve sua consciência acima de tua coroa e contemple as três esferas que se apresentam a ti, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Te ilumina, te protege, te guarda, te purifica, te fortalece. veja a cascata de luz que desce da Santíssima Trindade na qualidade da cor púrpura penetrando a tua coroa e inundando os teus corpos terrestres as memórias, pensamentos, sentimentos, sensações, do seu corpo físico é tomado pelo púrpura da transmutação, a frequência de Saint-Germain e seus exércitos. todo o seu corpo se torna um púrpura real. O sangue da realeza é um sangue púrpura. e isso vai se espalhando e isso vai se espalhando por todo o ambiente onde o seu corpo se encontra. Inundando a tua casa mudando os vizinhos, os vizinhos, as pessoas, o bairro, o município, o estado, o céu, os lagos, rios e mares. Todo o continente, todo o planeta é inundado a partir de nós em conexão com o sagrado divino do púrpura real da transmutação. E tome um tempo para jorrar esse raio a partir de você as pessoas que estão à sua volta que hoje permanecem na sua vida. veja essas pessoas sendo inundadas pelo raio púrpura da transmutação. jovem esse raio das pessoas que você ama. desde os lares dessas pessoas também inundadas pelo raio da transmutação. da transmutação. da transmutação. todos recebendo partindo de ti a todos nós com essas pessoas que elas sigam em paz com a humildade. que os nossos corações se tranquilizem que as pessoas que de alguma forma você possa ter praticado transgressões também recebam esse raio agora. agora. elevamos nossa consciência em direção ao plano astral em direção à lua que possamos contemplar a lua majestosa serena que mexe com as águas do planeta com as águas dos nossos corpos flutuando flutuando nesse espaço infinito. E veja todo o planeta Terra também essa bola azul flutuando toda iluminada pelo púrpura real e acima da lua o sol sagrado que a tudo deu vida a esse sistema e sustenta a vida desse sistema há bilhões de anos esse sol que banhou Cristo que banhou seus pais seus avós aqueles que você conhece e não conhece aqueles que já tiveram e aqueles que virão sinta a força do sol e da lua e veja o triângulo no meio deles e eleve sua consciência mais uma vez em direção a Saturno regente regente do raio violeta púrpura regente deste ano e do macro ciclo contempla os anéis de saturno e receba os 24 anções do tempo com selicami os antigos de dias e entre na vibração e na frequência da maturidade da responsabilidade da consciência da tua missão e veja os 24 anções do tempo perfilados 12 de um lado e 12 do outro um de frente para o outro com as espadas nas costas de túnica branca senhores na maturidade e veja eles desembanhando essa espada subindo ela ao alto e cruzando elas para que você passe e receba a frequência caminhem desse corredor passando nos primeiros seis mais seis mais seis e os últimos seis vire em direção a eles reverenciados veja eles guardando a espada e olha a sua volta e veja as constelações a grande obra o grande arquiteto do universo o pai e mãe dentro e fora de nós nos apresentamos diante de ti senhor alinhados desde o corpo físico até aqui até a ti nos curvamos a ti senhor diante do teu trono da tua obra firmarmos a aliança contigo para reconhecermos a nossa consciência que estamos na tua obra que somos a tua obra em tua obra que comungamos a tua luz que vivemos por ela nela e com ela e por ela mas acima de tudo conscientes do nosso reinado que somos coroados por ti colocamos nosso reinado a tua disposição para a grande obra trabalhando no mundo oculto das causas da luz servindo a ti servindo a grande obra pois essa foi e aí sempre será a suprema aventura de qualquer ser servido a grande obra e esse é o propósito maior de todos os seres pedimos o Senhor que a tua que a tua suprema consciência e frequência da tua mente flua em nossas mentes e nas mentes de todos os órgãos que a tua luz e a tua suprema frequência volte à terra pura e única segundo o princípio de tudo do a em sofre a óleo que a frequência do teu coração pulse com os nossos corações que teu amor volte a nós e à terra que a nossa coroa esteja alinhada à tua coroa em uma só frequência a Etz Haim que os nossos propósitos estejam conectados aos propósitos dos 144 mil mestres encarnados que conhecem a missão e servem sejamos uma só força que dentro de nós fora de nós dentro e fora da terra cumpra-se o plano da tua luz e do teu amor e do teu poder e mure-se e cele-se a porta aonde possa existir o mal que seja capturado agora capturado agora capturado agora toda e qualquer frequência desajustada da tua obra Senhor e carregai agora carregai agora carregai agora pelo teu filho São Miguel Arcanjo e seus exércitos e seja levado aos confins do universo e lá seja ressignificado segundo a geometria sagrada e o princípio de tudo kadosh 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 decretado e profetizado está em nome de ti Senhor que o rio do teu perdão da tua compaixão da tua misericórdia corra sobre nós agora que a remissão das nossas transgressões sejam limpas gloriatíssimo aqui rendemos graças a tua centrosésima frequência frequenciada pela vibração de Mitzrael frequenciada pelas sagradas letras Men Sad e Hesh frequenciada pelas chaves que enviou a nós por Enoch Purim Tumim Purim Tumim Purim Tumim Possamos permanecer nessa conexão com o divino e consagrado com Deus vivo em conexão direta com Ele o dia todo lá desse ficando Tua consciência por Saturno Sol Lua Planeta Terra descendo aonde esse bendito corpo se encontra vendo as três esferas a coroa recordando recordando e refazendo as alianças e a comunhão com Cristo e o Espírito Santo e tomando consciência que esses benditos corpos mental emocional sensorial e físico estão sobre o teu domínio sobre o teu julgo sobre o teu controle a tua liderança e a tua responsabilidade sem desculpa com plena e pura consciência então declare agora comigo eu sou a voz eu sou a voz eu sou a voz eu sou a voz da suprema consciência eu sou a voz da responsabilidade e da minha missão eu sou a voz que lidera e governa meus pensamentos sentimentos sensações e ações eu sou responsável por cada pensamento gerado dentro de mim alimentado por mim eu sou responsável e único responsável pelos sentimentos que habitam dentro de mim eu sou responsável e consciente dos pequenos prazeres que são gerados pelas minhas sensações eu sou responsável e o líder de cada ação do meu bendito corpo sou eu no comando eu no comando eu no comando orientado pelo Espírito Santo comungando o Cristo vivo em conexão plena e pura e direta com o próprio Deus vivo sou eu no comando eu no comando eu no comando respira fundo solta vá abrindo os olhos lentamente sabendo que é você que está animando esse corpo saltações na luz e bom dia queridos sejam bem-vindos na viagem que nós fizemos agora eu agradeço a esses 27 que estão aqui comigo 27 malucos né completamente porque estão rompendo uma bolha na vida de vocês poucas pessoas entendem aquilo que nós estamos fazendo aqui mas aqueles que entendem sabem exatamente o que está acontecendo na vida delas eu agradeço a cada um dia 18 sábado aqui 15 para as 8 da manhã desde as 7 nós estamos aqui nessa conexão bom dia Alexandra bom dia Luzia Solange novamente a tu Vanda Lúcia espero que vocês tenham repousado bem eu repousei super bem tive uma noite agradável apesar dos pesares bom dia bom dia vocês que estão aí no Instagram também bom dia Adriana mande um salve aqui vocês que estão para mim para que eu possa retribuir a vocês o sagrado quartenário esteja dentro e fora de ti dentro e fora da tua casa sendo circulado pela quinta essência quem se sente que está no comando e que a voz escreva aí eu sou a voz escreva aí eu sou a voz plena e pura na plena e pura consciência escreva aí eu sou a voz nós renderemos graças a Mitzrael deixa eu abrir aqui a conexão que eu refiz essa conexão com o com o Instagram bom dia bom dia Adriana bom dia Bia bom dia a todos quem está aqui no Instagram me manda um salve também olha lá é isso Elayne a voz um dia lê da Marisa Luizê Solange eu sou a voz do comando do meu corpo físico e além e além declarem aí declarem aí I am eu sou a voz plena e pura Alexandra é a voz que comanda esses benditos esses benditos corpos nós renderemos graças a Mitzrael hoje e leremos Mateus 25 fala sobre as parábolas do talento da candeia é bem legal Mateus 25 bem legal muito bem amados que lindo estar aqui nesse movimento se você não está inscrito no canal é agora clique aqui se inscreva agora no canal tá bem e vamos a Mitz a Mitzrael só que eu ai caramba é fiz uma bobagem aqui eu baixei o eu baixei o anjo a frequência errada vai travar um pouco a minha imagem que eu vou buscar o arquivo mas eu estou aqui tá fiquem aí firme pronto rapidinho tudo bem amados vamos ler aqui a invocação faça a invocação junto junto comigo aqui Mitzrael limpa os canais do meu corpo para que tuas energias possam circular sem obstáculos faz senhor que eu viva num nível elevado criando ao meu redor a divina harmonia que me chega de ti não permitas que meu talento esteja acima das minhas virtudes para que eu possa servir de exemplo a todos que eu permaneça fiel a ti senhor meus gestos e minhas palavras reflitam a vida no universo saudações na luz a 60ª frequência de um único deus Mitzrael saudações na luz ao oitavo coro ao coro dos arcanjos regidos pelos sagrados príncipes São Miguel arcanjo São Rafael Hermes três vezes o grande Elohim de Sambayosh Elohim de Sambayosh Elohim de Sambayosh boa então vejam queridos que que invocação linda aqui se vocês não estão inscritos se inscrevam aqui no canal para que vocês recebam as notificações todas as notificações e aqui está a chave Pix famoso Pix se você puder desejar que tiver vontade e tiver sentido na sua vida aqui está o CPF dá para você fazer um Pix tá para a gente para poder ajudar o movimento ok tudo bem amados olha aqui que ele traz aqui limpa os canais do meu corpo para que tuas energias possam circular sem obstáculo o que nós fizemos agora e foi de uma forma intuitiva sempre é nós vibramos nossos canais energéticos que alguns chamam de chakras esqueça os nomes isso é tudo bobagem o que importa é que nós temos canais energéticos e hora que a gente vibra com as vogais você faz com que esses canais energéticos vibrem façam isso no banho eu fui limpando e fui descobrindo fui limpando fui desenvolvendo né a técnica no banho eu confesso já confessei aqui pra vocês que eu tinha vergonha da minha voz e que soltava e ficava assim e eu não conseguia a hora que eu ia fazer o o por exemplo o o o o sei lá como é que é nem lembro como é que era mas era muito mais por vergonha por coisas na minha cabeça por falta de prática então pratiquem no banho façam baixinho se vocês não querem que os outros escutem o o o a 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 brinquem né brinquem com as vogais são elas elas que dão o contorno não são as consoantes são as vogais que dão o contorno então o que que nós fizemos na aliança ativa limpamos os nossos canais assim limpam os canais tem outras formas? tem aromas música boa música como nós estamos escutando aqui boas músicas, principalmente com instrumentos de cordas, eu digo piano, arpa, violão, tem tocado, instrumentos de flauta, de sopro, são elevados também. Então, limpa os nossos canais energéticos. Faz, Senhor, que eu viva num nível elevado. Isso nos coloca num nível elevado, que nós estamos fazendo aqui, que eu estou dando como prática para vocês. Fazendo o quê? Criando ao meu redor a divina harmonia. Isso é impressionante. Ontem nós lemos em Marcos 10, nós lemos em Marcos 10, Cristo falando, né? Ele mandou os apóstolos, vão aí, vamos fazer o que tem que ser feito. Entrem na casa, vejam se tem uma divina harmonia. Se não tiver, reestabeleçam essa divina harmonia. Se tiver, deixe que assente. Esteja atento a isso. Que eu viva sempre num nível elevado, criando ao meu redor, a partir de mim, a divina harmonia. Nós vamos estar bem atentos a isso. Seja no coletivo, no ônibus, seja no nosso local de produção. E ele segue. Não permitas que o meu talento esteja acima das minhas virtudes. Isso é importante. E é por isso que nós iremos a Mateus 25. Porque lá fala sobre a parábola dos talentos. Tem três parábolas que nós vamos ler lá. Que está conectado a isso. Para que eu possa servir de exemplo. Então, a virtude é aquilo que faz com que nós sejamos virtuosos. Não permitas que o meu talento esteja acima da minha virtude. Ou seja, talento é aquilo que a gente recebe. Virtude é aquilo que a gente entra em ação. Então, eu não posso simplesmente ter os meus talentos e não entrar em ação. É isso que ele está colocando aqui. Ficar gozando dos talentos e não fazer com que ele multiplique e prolifere. É isso que ele está dizendo aqui. Não permitas que o meu talento esteja acima das minhas virtudes. Que eu seja virtuoso. Com honra, com glória, com grandiosidade, com dignidade. Que eu possa servir, então, a partir daí de exemplo. Que eu permaneça fiel a Ti, Senhor. Que meus gestos e minhas palavras reflitam a vida no universo. A vida no universo. Olha que grandioso isso. Que os meus gestos, portanto, as ações e palavras, percebe? A virtuose. Que sejamos um virtuoso da vida. E os gestos e os gestos da palavra possam refletir a vida no universo. Então, são dessas coisas que nós precisamos meditar no dia de hoje. E nós vamos a Mateus 10. Mateus 25. Esse sim, eu colhi de uma forma adequada. Se não ia ser um problema, eu não ia poder estar lendo para vocês aqui. Que são vários arquivos. Mas eles, eles vieram certinhos aqui. Foi só o... O arquivo do anjo que eu me equivoquei. Peguei o anjo de ontem. Uma, Bel. Me antecipei. Vamos lá. Vamos ver o que que Mateus... Mateus 25 nos traz, queridos. Escuta só. Que o Daniel receba uma cota de luz. Está fazendo um aninho. Hoje. Que ele receba uma cota de luz. De todos nós. O neto. Da Luzia Solange. Está achando que é brincadeira? A Luzia Solange é a vovó. Helene também. Quem mais aqui é vovó? Conta aí para mim. Quantas vovós nós temos aqui? Temos algumas mães. Sei que a Vandalúcia também é mãe. Quem é mais vovó aqui? Fala aí. Vamos render graças às vovós. Ilustração das 10 jovens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. O reino dos céus. Ele compara... O reino dos céus com 10 virgens. Que é importante. Quando eu olho, tem mil e uma pessoas que passaram aqui. Eu rindo graças a vocês 35 que estão aqui escutando. Mil e uma. 10. Né? Aí. Presente. Percebe? Um 10 é um 10 invertido. Veja que nessas palavras de Mateus que nós vamos ler, tem muita simbologia numérica. 10 é um número inteiro. Inteiro. O número mais alto e elevado é o 9. Não existe mais nada elevado do que o 9. O 10 já é o começo de um outro processo final e o começo de um processo. Por isso ele traz aqui. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Veja, como 10 dedos na mão, 10 dedos dos pés, que pegarão suas candeias e sairão para o encontro com o noivo. As relações na luz, Cláudio, cinco delas, cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. Então, veja, aqui, ele nos traz a questão da polaridade. O que está por trás é isso. Dizendo. Quente e frio, noite e dia, dentro e fora, em cima e embaixo. Cinco delas eram insensatas. Está numa polaridade. E cinco eram prudentes. Está na outra polaridade. Você veja que em provérbios, você tem o tempo todo isso Salomão falando. Essa é uma chave importante que nós precisamos entender. Cinco sensatas, cinco insensatas e cinco prudentes. Vamos ver o que elas fizeram. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, pegaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. As prudentes, sábias, estão compreendendo, entendendo o que está acontecendo ali. Não estão dispersas, não estão distraídas, não estão dispersas e tampouco estão distraídas. Com entretenimentos. Cuidado com os entretenimentos. Elas estão despertas e espertas. Estão concentradas, focadas no que tem que ser feito. Portanto, prudência. Espera, eu vou ter uma ação. Ação virtuosa. Eu vou ser virtuoso. Vou ter uma ação. O que eu preciso fazer? Qual é a prudência? Quais são os passos que eu tenho que tomar para ter essa ação? Prudência. Percebe? Prudência. Presta atenção. Na história. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. O noivo demorou a chegar. E todas adormeceram. A meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E o que elas responderam? Aqui é a segunda chave importante. Não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar para vocês os seus olhos. Veja. Os mais piegas. É um recado para os piegas. Para aqueles que têm o chamado amorfilia. E eu conheço alguns aqui que têm esse amor, hein? Que eu estou falando. É uma frequência de amor. Você tem o amor porneia, que vem da pornografia. A pornografia vem dele. Amor porneia. Então, é um amor sexual. Você tem o amor estrogê, que é um amor que já tem uma certa elevação. Estrógeno, etc. Vem tudo daí. Você tem o amor filia, que é esse amor familiar. Familiar vem de filia. São frequências do amor que vão se sutilizando. Esse amor filia é um amor apegado à família, à sociedade, ao outro. Quem está nessa frequência do amor filia, normalmente olha mais para a família, mais para o outro do que para si mesmo. E aqui está um recado importante. Palavras de Mateus, traduzidas de Cristo. Escute. Não é minha. Tá? É. Tá aí. É uma transcrição. Cuidado. Porque tudo nasce de dentro para fora. Nada escapa a essa lei. Para você amar a sua família, você precisa se amar. Para você ajudar o próximo, você precisa se ajudar. Senão, não funciona. Você ferra o outro e ferra você. Nada acontece. Então, é isso que ele está dizendo. Está sendo duro. Não. Vá lá pegar o óleo que vocês têm que pegar o óleo. Por quê? Porque não foram prudentes. O não pertence também à educação. Provérbios de Salomão, que ele esteja imensamente feliz aonde quer que ele esteja, nos traz essa consciência plena e pura. Que a repreensão também faz parte. Então, o que elas comungam aqui? Espera aí. Nós temos um foco, uma determinação. O noivo está vindo. Quem que é o noivo? É o encontro do despertar. O reino dos céus é feito de dez virgens. Dez virgens. Essa energia virginal que Maria foi frequenciada para poder receber a energia crística. Que Maria tinha, não tinha nada a ver com o imen dela, tinha a ver com a frequência atômica dela para conceber um corpo puro e virginal, para receber a energia crística. É disso que está se falando aqui. E cinco, da energia prudente, da energia daquilo que precisa ser feito, da verdade, da alegria. Disse, não, vocês precisam sofrer a consequência e ir buscar o que tem que ser buscado. E ele continua aqui. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, claro, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, para o grande encontro, a grande bouda. Essa é a grande bouda. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Aqui é a outra chave. Abra a porta para nós. Mas ele respondeu, já não são as virgens. Já não são as virgens. É o noivo, que é o Cristo vivo. A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora da grande bouda e do grande encontro. Cara, isso é muito forte. E nós precisamos estar conscientes, espertos e espertos com isso o tempo todo. Por isso nós somos a comunidade dos trevos felizes. Às vezes, é a hora que eu peço que vocês botem um mar de trevos felizes, de sementes nascendo. Porque a gente sabe que sorte se constrói. Sorte é você estar preparado quando o noivo vem. Sorte é prudência. Sorte é foco. Sorte é determinação. Sorte é você estar claro, clarificado. Você estar no seu propósito, no seu sentido. Isso é sorte. Para que você tenha o seu grande encontro. Porque você nunca sabe a hora e o momento desse grande encontro. Seja a sua passagem, porque vai acontecer deste mundo para um outro mundo. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. Não dá para você saber. Seja o Cristo que vai habitar, seja o próprio Deus vivo que vai aparecer. Você lembre o que Abraão fez. O que Abraão fez. Conte para mim. Os três forasteiros. Estavam lá, os três forasteiros, na árvore. E o que se conta de Abraão? Que ele estava preparado. Um banquete. De novo o banquete. Preste atenção. De novo o banquete. Da onde vocês estão vindo? Vocês estão cansados. Vocês precisam comer e beber. Se reforçarem. Venham comigo. Venham na minha tenda. Prepare o melhor. O melhor leitão. Pegue o melhor leitão. Faça um pão com a mais fina farinha. E traga o mais nobre vinho. Traga água pura e fresca. Para esses senhores que eles precisam se fortalecer. Quem era? Gabriel. Era só Gabriel. Que estava ali disfarçado de forasteiro. Quantas vezes talvez você tenha encontrado com Gabriel, com Micael. que olhou para você, sorriu e você nem sabia. O banquete. Esteja preparado porque você nunca sabe o dia e a hora. Essa é a parábola. Esteja preparado. Com prudência. Com elegância. Com nobreza. Com grandiosidade. Sempre, sempre. Como nós passamos a semana inteira falando. Ei. Seus pensamentos. As suas palavras. Sua atitude. É digno do olhar de Deus. Isso é forte. Se nós nos mantermos conscientes. De cada ação. Do banho que você toma. Da qualidade do seu despertar. Da qualidade do seu repousar. Da qualidade do feito da sua alimentação. Daquilo que você está introduzindo no seu bendito corpo. Que foi cedido por Deus. Que está entrando no seu corpo. A qualidade de como você está se alimentando. Se todas essas ações são dignas, honrosas e grandiosas ao olho de Deus. E se não. É mudar. Agora. Não dá para ficar inconsciente. Isso tem que estar trazendo cada vez mais na sua consciência. A verdade é que eu não conheço. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia. Parábola do dinheiro investido. E também será como um homem que ao sair de viagem. Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos. Olha o talento aí. A outro dois. E a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Os nossos talentos são dados a nós pela nossa capacidade. Está tudo certo. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, pobre, se sentindo menos, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Daqueles que pegam seus talentos e deixam dentro de casa. Pegam seus talentos e ficam dentro dele. Só olhando pra ele. Sem ação. Sem ter a virtude. Aí falta a virtude. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e foi acertar contas. Cuidado, nunca sabe o dia e a hora que vai voltar pra acertar as contas daquilo que foi te dado. O que você fez com ele? Multiplicou ou ficou gastando? Produz e faz o que com a produção? Só gasta? Olha o que que tá trazendo aqui. Você produz algo e o que você faz com essa produção? Você tá produzindo com o que? Com seus talentos. Você tá produzindo com aquilo que só você tem. Tem advogados aqui, tem médicos aqui, tem escrivões, tem... Vocês estão exercendo os seus talentos de alguma forma nesse planeta. Com o virtuoso, de uma forma virtuosa ou sem virtude. Com grandiosidade, nobreza ou sem nobreza. Mas estão. Estão sendo remunerados por isso. Vocês estão sendo remunerados por esse corpo que não te pertence. Por esse corpo que não me pertence. Todos nós estamos sendo remunerados. E eu tô aqui agora, exercendo essa minha função. Esse meu talento. Eu espero que com virtude, com nobreza, com grandiosidade e com dignidade. É assim que eu procuro ser. É assim que eu procuro me apresentar a vocês. Aqui. É assim que eu procuro estar na minha vida o tempo todo. Virtuoso. Com excelência. Com dignidade e honra. E por isso, eu vou estar sendo remunerado. Eu vou estar gerando ativos, como eu falo aqui. Agora, o que tá sendo feito com esses talentos? Com esses ativos que chegam até ti? Como é que tá sendo? Tá sendo escondido? Tá sendo simplesmente gastos? Ou tá sendo multiplicado? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos, a Gênesis fala. A partir das sementes que eu lhes dei. É isso que fala Gênesis. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco. O senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu, porém, sobre muito. Olha a chave aqui. Ação e reação, causa e efeito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse. O senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois, senhor. E o senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu lhe porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Venha e participe do reinado que é teu. É teu, meu, tá aqui. Nós somos herdeiros de tudo isso daqui. De toda a terra, de toda a água, de todo o fogo, de todo o ar. Vocês precisam tomar consciência disso. Que isso não pertence a governo, não pertence a ninguém. Pertence a você. Você tem água onde você quiser. Você respira esse ar aonde você quiser. Se a cidade que você está foi poluída pelos homens, é só você ir para o pico de uma montanha, para os mares, você vai ter ar fresco. Em abundância nesse planeta. Se você quiser plantar tomate na sua casa, em 30 dias você tem um pé de tomate. Na sua casa. Não lhe falta nada. Está tudo aí. Esse é o reino de Deus. Você é herdeiro de tudo. E nós vamos entender o que nós estamos fazendo com isso. O que é que você está fazendo com o seu corpo, com o planeta. Essa dignidade plena e pura. Quando o Gabriel nos lembra aqui, pois não paga a conta de água, para ver se tu tem água. Você continuará tendo água, Gabriel. Continuará tendo água. Talvez não no cano humano, mas você pode ir num rio, e vai tomar água, e vai beber água, e vai poder se banhar. Então, veja que interessante isso, né? Gabriel nos trazendo. Gabriel, hein? Eu falei de Gabriel. Ele se apresenta. Talvez ele não saiba o próprio Gabriel, que tem a frequência de Gabriel. Mas é importante, né? E ele debocha na realidade da palavra. E faz parte disso. E é importante a gente meditar sobre isso. O que ele está trazendo. Então, talvez a água encanada não tenha. Talvez não tenha também. Se você não pagar a conta de luz, talvez não tenha água quente. Você terá que ter uma água que não é uma água quente. Mas, se você for para o Saara, se você for na linha do Equador, você vai poder tomar banho quente, na água quentinha. Se você for para o Nordeste, por exemplo, lá você vai ter água nos rios, bem quentinha, por exemplo, né? Aquecida pelo sol do sagrado e do divino. Agora, se você quiser um iPhone que é feito de terra, fogo, água, ar, mineral, vegetal e animal. Dos mesmos elementos. O cano que traz a água a esse apartamento, o cano e esse iPhone que está aqui na minha frente, ele foi feito de terra, de fogo, de água, de ar, mineral, vegetal e animal. Dos elementos da natureza. Foi desenvolvido uma tecnologia por alguns humanos. Ou seja, esses humanos pegaram aquilo que já tem, aquilo que é abundante, e transformaram em uma tecnologia. Se você quer, você precisa pegar, precisa pegar e restituir. Falar, espera um pouquinho, eu vou gerar ativos também e vou poder comprar. Isso é escambo. Puro escambo. Então, pelos seus talentos, você gera ativos e compra aquilo que o outro desenvolveu com os talentos dele. É tão simples, né? O sistema, né? E aí o Gabriel aqui nos traz, né? Eu estou adorando essa provocação, essa boa provocação. Os rios, tudo estão poluídos. Você quis dizer, os rios todos estão poluídos, né? Você está colocando. Não, meu querido. Não todos os rios. Tem grande parte dos rios estão poluídos, mas se você for numa fonte, eu te levo, numa fonte de vida. Por exemplo, na fazenda da Zilma e do Jorge Ponciano, que é onde a gente faz a nossa imersão em Alto Paraíso, que tem a fonte da água e você vai ver lá a água límpida e completamente pura em Alto Paraíso, que está do lado de Brasília, que é uma cidade que também já está poluída. tem várias. Esse planeta é muito grande, Gabriel. E, queridos, esse planeta é enorme, muito grande. As pessoas não precisam estar no Rio Grande do Sul. As pessoas podem pegar e falar uau, aqui não é mais possibilidade de eu estar vivendo. Por quê? Porque houve uma mudança. Não importa a climática. Então, eu tenho que ir para um outro lugar. Esse planeta é enorme, querido. Desculpa te falar isso, mas é enorme. É enorme. Então, veja, nós vamos entender o que a gente faz. Se nós estamos presos ao príncipe das trevas, e me parece que o Gabriel está preso aí ao príncipe das trevas, à matéria, e se é estar preso ao príncipe das trevas, quando eu estou preso à matéria, achando que a matéria é pela matéria, e que eu dependo desse sistema, não dependo. Se eu quero estar no sistema, então eu vou ter que trabalhar com o sistema, ter que gerar ativos, etc. Mas se eu não quiser, e eu não estou dizendo que vocês tenham que fazer isso, não me entendam equivocadamente, eu estou falando que eu tenho um iPhone, eu tenho uma casa, etc. Mas eu gero ativos para isso. Eu estou dizendo que tudo isso daqui foi criado pela obra do divino e do sagrado. Nada escapa a essa lei. Tudo veio da terra, do fogo, da água e do ar, do mineral, do vegetal e do animal. Os elementos que estão nesse planeta foram criados por Deus. por Deus. Esse corpo que você habita e que faz com que você tenha atividade nesse planeta, animado por você na qualidade de alma, foi feito por Deus. E é isso que você precisa tomar essa consciência. Então, o que está sendo feito com esses talentos? O que está sendo feito com tudo absolutamente que já é? Não falta ar, não falta água, não falta terra, não falta mineral, vegetal, animal, não falta e não faltará nos próximos 300 milhões de anos. Essa é a real. A questão é o que você está fazendo com isso. E reclamando do governo, do pai, da mãe, do papagaio, de quem quer que seja. E não toma uma benditação. Pega o talento e esconde na terra. Vamos ver o que o senhor fez aqui. Vamos ver o que aconteceu com ele aqui. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel com pouco. Então, venha participar da alegria do senhor. E aí vem o último. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, o espertão, eu sabia que o senhor é um homem severo. Sabia que o senhor é um homem severo. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha o que ele está trazendo, hein? Você colhe onde não plantou. Então, veja, Deus nos deu a semente. Ele está plantando a semente? Não. Os pássaros, nós, presta atenção, planta onde não plantou, junta onde não semeou. não semeou. Ou seja, você criou tudo, mas você não faz nada. E é severo. Por isso, tive medo. O medo é de quem? Dele. E escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o seu pertence. Aquilo que pertence a você. Aqui está o que pertence a você. E o senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Sabia disso? Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Os banqueiros. para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Isso é uma parábola, hein? Tem uns bobos, né, que vão ler isso daqui e vão achar que Cristo está falando que nós precisamos estar conectados com o banqueiro. Isso é uma parábola. Tirem o talento dele e entreguem-o aos que têm dez. Pois a quem tem, mais será dado. Olha a chave. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será-lhe tirado. E lance-o fora, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então, palavras duras, parábola dura, né, obviamente é uma parábola. Então, precisa compreender que tem causa e efeito. Aqui é o que está dizendo é isso, a causa e o efeito. E está dizendo, o universo funciona de uma seguinte forma, né, aquilo que tem, mais terá. Aquilo que se trabalha, então, uma semente, plantou, cuidou, a árvore, várias mangas de uma única mangueira, mas pega a semente e guarda ela. O que vai acontecer com a semente, cara? Vai apodrecer, você não terá nada. Olha a chave, pega seu ativo, aplica ele. Pega a amizade que você tem e planta sua amizade e cuida dessa amizade. Pega o casamento que você tem e planta seu casamento, regra e cuida do seu bendito casamento. Pega os filhos que você gerou, planta e cuida e faz com que ele prospere. Porque se não, morre. E você será cobrado disso. Obviamente. Como tudo. Absolutamente como tudo. Que lhe é dado e nada é retribuído, nada é feito, problema, causa e efeito. Nada mais será lhe dado. Se você, você, pegar dez ativos seus e investir numa pessoa e ela não lhe trazer nada na história, você vai fazer o quê? Vai dar mais dez ativos pra ela? É tão simples. Ei, você não sabe lidar com dez, não te darei nem nenhum. Pegue os dez, você sabe lidar com dez, então tá aqui, lide você com os dez, faça com que isso multiplique. É tão simples a história. Então, o que você tá fazendo com seus talentos, lembre, o que é que a palavra tais de Mitzael que não permita que meu talento esteja acima das minhas virtudes para que eu possa servir de exemplo. Virtude, virtuoso. ser um virtuoso. É isso, multiplicar aquilo. Porque você tá sendo virtuoso. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva já, agora. E multiplique os meus ativos, os nossos ativos. Pegue um ativo seu e Pix. Coloque o Pix. Simples assim. Multiplique aqui o seu ativo. naquele que tá entregando pra você muito. Deixa eu ver aqui que eu... Então, você deveria isso aqui. Muito bem. e vamos ao último aqui. As ovelhas e as cabras. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. De novo aqui, hein? Presta atenção, hein? Ovelhas dos bodes. Nós falamos lá da prudência. Não foi? Do insensato e da prudência. Na primeira parábola. Aqui ele tá falando. Virar e separar as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então, o rei, com R maiúsculo, dirá aos que tiverem à direita. Venham, benditos, de meu Pai. Recebam comerança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Por quê? Porque tinham para dar. Presta atenção na parábola e nas chaves. Tinham para dar em abundância. Em abundância. Venham, benditos, de meu Pai. recebam como herança o reino que foi preparado a vocês. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. necessitei de roupas e vocês me vestiram. Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Tive preso e vocês me vestiram. então os justos lhe responderam. Os à direita, os justos, aqueles que deram e cuidaram, responderam. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas, te vestimos, lembre de Abraão que eu contei. Essa é uma extensão da história de Abraão cuidando dos forasteiros. É exatamente isso que ele está trazendo. Quando que isso aconteceu? Quando será que Gabriel, Uriel, Micael e Rafael se apresentaram diante de nós e nós não vimos? Quando? Quando? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? E o rei respondeu, Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então, ele dirá aos que tiveram à esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uau! Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me visitaram. Tive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão ao Senhor, Quando? Te vimos com fome ou sede, estrangeiro, necessitado com roupas, enfermos ou presos e não te ajudamos? Como assim? E o rei responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns dos meus pequeninos, também deixaram de fazê-lo por mim. E esses irão para o castigo do eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavras que salvam. Graças a Deus. Ah, meu Deus do céu. Que maravilha. Eu vou dizer para vocês que coisa. Vejam, o que ele traz aqui nessas três parábolas é exatamente isso. É olhar e falar qual é a minha atitude perante aos meus talentos e qual virtude eu estou tendo. O que eu fiz com isso? Como eu cuidei de mim, como eu prosperei e multipliquei de tal forma que a partir daí eu posso ajudar a quem tem que ser ajudado. De uma forma bondosa, não bonzinho, piegas, com amorfilia que eu falei. Não é uma amorfilia. É consciente, pleno e puro. Como eu faço, por exemplo, toda vez que alguém vem nas minhas redes, porque agora é isso, né? O mendigo, o pedinte, né? Aquele que pede, ao invés de colocar seus talentos em produção, né? Em vez de colocar seus talentos em produção, fica pedindo o que o outro produziu para que ele sobreviva, como se ele não tivesse essa possibilidade. Então, a rede agora é o caminho. E eu digo a todos, sem exceção, você quer me ajuda? Então esteja neste programa, na live da manhã, durante uma semana e a gente conversa depois, na segunda fase. Deixa eu dizer uma coisa, centenas de pessoas já estiveram nessa condição que eu estou falando para vocês, centenas de pessoas. Eu já tenho um texto pronto, eu só mando o texto, prontinho. Claro que eu te ajudo, que bom que você chegou, etc, papá. Então, tem uma condição, eu preciso que você esteja de uma forma ativa, você não está na internet, tá, então você tem internet. Ativa, na live da manhã, durante uma semana. Sabe quantos tiveram aqui? Exatamente isso, zero, que tiveram aqui. Então, essas pessoas, elas não querem produzir, não querem, elas não querem fazer um movimento, elas querem que façam um movimento por elas. É isso, né, vai arder, aí, ranger dos dentes, esses são aquelas que não levaram o óleo, esses são os bodes, tudo que está aí. Esse é o que pegou o talento e colocou no chão. Pegaram a história? Então, que os nossos talentos não estejam acima das nossas virtudes, precisamos entrar em ação e multiplicar, multiplicar, e os profetizados está que cada um de vocês prosperará em todas as áreas da sua vida. aqui decretado está em nome daquele que foi e é e sempre será sorióde re, vav e re. Mas pela tua ação, pela tua bendita ação, porque ele já nos deu a provisão, toda a provisão já está aí. Você precisa entrar em ação e fazer com que isso multiplique, senão não vai cair do céu, não ache que vai cair do céu, que não cairá do céu. É a sua ação, a sua ação que vai fazer isso e a sua gestão disso. Como que você está gerindo a matéria que já chega à tua mão, que já está à tua disposição. As ideias que estão à disposição, que é só você desenvolver os seus pensamentos, começar a ler, começar a falar de ideias, parar de falar de pessoas, parar de ficar contando fatos de uma forma elaborada e etc, que não vai te levar a lugar algum contar fatos e falar de pessoas. Mas falar de ideias, sim. Falar com pessoas, multiplicar as suas relações, multiplicar, multiplicai-vos, multiplicai-vos. Então, aqui está para vocês 33, que é a idade de Cristo. 1.888 pessoas. 8, 8, 8. Passaram aqui. Nem sei quantos que nós pescamos, porque somos pescadores de almas aqui. Vamos ver daqui a pouco quantos que foram pescados pela palavra, pela conexão com o universo. Então, queridos, decretado e profetizado está que você prosperará pela tua bendita ação. Responsabilidade da tua bendita vida, você prosperará em todas as áreas da tua vida. mas você precisa entrar em ação, senão não vai acontecer. Certo, queridos? Perguntas? Algumas perguntas? Claro. Abdala, pode falar o que você... Aqui é um livre-arbítrio, é uma democracia. Todos têm o poder da fala, têm a possibilidade de falar, por isso que nós estamos na internet. Tem uns e outros aí meio careca que estão querendo acabar com isso, estão querendo cercear nossa bendita possibilidade de falar, ver se pode. Então, pode falar e você é responsável por tudo aquilo que você fala, como eu também. Tudo que eu estou falando aqui eu sou responsável também. Fala, ilusa, bendita, ilusa, querida, seja bem-vinda. Vamos ver aqui quantas almas nós pescamos, bora lá, comunidade dos trevos felizes? Éramos meia-três. Queridos, éramos meia-três. Somos setecentos e vinte e quatro. Três mil setecentos e vinte e quatro. Quem é bom de conta aí? Faz conta aí. Meia-três para setecentos são vinte e sete. Vinte e sete com mais vinte e quatro, cinquenta e um. Cinquenta e uma novas almas pescadas. Que todos vocês sejam abençoados pelo sagrado quartenário dentro e fora de ti, dentro e fora da tua casa, circulando e circulado pela quinta essência. Cinquenta e uma novas almas nós temos aqui. É para comemorar ou não é? Mil setecentos e vinte e quatro. Seremos nesta semana mais de quatro mil aqui. Essa semana seremos mais de quatro mil. Que alegria! Que alegria! Vocês trinta e cinco que estão aqui comigo, nós iremos para a nossa melhor versão. A melhor versão de nós mesmos. Saibam, saibam, queridos, saibam que vamos colocar a vinheta aqui. Saibam, queridos, que vocês são engenheiros e arquitetos da sua vida. Essa multiplicação de talentos, essa virtuose, o ser virtuoso, precisa ser enxergado dentro de ti primeiro. Nasce dentro de ti. Tome essa bendita consciência agora, que entre rachado na sua cabeça. nasce dentro de ti, não nasce fora. Você precisa se imaginar, você precisa se enxergar, você precisa ter a engenharia e a arquitetura visual de dentro de você. Então, por isso que nós fazemos aqui, nós fazemos aqui a nossa melhor versão. Se inscreva aqui. Nós iremos agora imaginar tudo isso que nós escutamos por meio de mim pela palavra do mundo do alto. Fecharemos os nossos olhos e enxergaremos nossa bendita vida transformada no futuro. Nossa melhor versão. Então, os 33 que estão aqui, queridos, fechando os olhos físicos para abrir a visão interna, mais aqueles que estão no Instagram, amados, Adriana, acho que está lá, comigo. ontem eu tive um bate-papo com a Adriana bem legal. Foi legal. Bora lá, queridos. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. Mantenha as pálpebras relaxadas. Essa conexão é mais curta, leva uns 3 ou 4 minutos, mas mantenha a sua visão, a sua pálpebra relaxada. Confie em mim, me siga, que você não vai se arrepender. Sinta o seu ar entrando e seu ar saindo. Constante e gradual. Mágico fluídicamente. Deixe aí, assentando a energia. Traga a sua memória agora uma folha branca de sulfite. Todos nós já vimos uma folha branca de sulfite. Veja ela na horizontal. eu quero agora que você na sua memória movimente essa folha. Diminua o tamanho dela, aumente o tamanho dela. Veja o poder da sua imaginação. Você pode movimentar isso. Afaste a folha de você, traga ela perto de você. Suba ela para o alto e amplie ela. Diminua e traga ela para baixo. Uau! Deite essa folha. Coloque ela na sua frente novamente. Aumente a intensidade desse branco. E agora você vai expandindo essa folha, vai expandindo e vai se afastando. Muito mais. Expanda de forma abundante. Faça com que ela tome todo o espaço. Tudo se transformou em branco agora. Você está num grande ambiente branco com uma profundidade. Em três, dois, um, você está vendo a sua melhor versão. Você está vendo você na sua frente. Veja, se enxergue, você na sua frente. Repaginado, reformulado. É o seu eu do futuro que você está enxergando. Roupas novas, cabelo novo, sapato novo, tudo novo. um ser abundante, próspero. E veja essa virtuosidade de um vigor dentro de você que você nunca sentiu. Veja nesse ser aí. Ativo. um ser que entre em ação, que coloca seus talentos em desenvolvimento e a serviço da humanidade. lembre de ver esse ser coroado da rainha e do rei que ele é. Isso. Em três, dois, um, você está num palco agora. Você veja num palco e na frente tem uma plateia enorme. Você está contando a sua história. Veja você no palco. você está na plateia em pé olhando você no palco. Você está ali contando a sua história para essas milhares de pessoas que estão à frente. E inspirando essas pessoas com seus talentos desenvolvidos, dons e de uma forma virtuosa, digno, rosa. Veja você caminhando nesse palco e as pessoas olhando para você de uma forma perplexa, te admirando. E desça do palco e ande entre a plateia, toque as pessoas, cumprimente elas e veja elas sorrindo para você. Receba as bênçãos do reconhecimento do ser que você se transformou. 3, 2, 1 você está num jardim agora e tem uma roda à sua volta de pessoas sentadas. São pessoas nobres, pessoas dignas, honrosas. São sementes que você plantou de pessoas que já vingaram. Ei, presta atenção. Você está vendo pessoas que você desenvolveu e são essas pessoas que vão multiplicar as suas sementes. Veja cada um. É uma roda de pessoas, de dezenas de pessoas te escutando. Essa é a nata da nata que entendeu a sua mensagem. Essas sementes você vai plantar e vai cuidar delas. Vão se transformar em outras videiras porque bebe da tua videira. é daí que vai vir os seus ativos e a sua prosperidade. Veja essas pessoas sorrindo livres. Livres. 3, 2, 1, você está na sua casa nova, no seu palácio celestial. Seu reinado, seu templo, seu santuário, seu sacerdócio está sendo desenvolvido aí no seu tabernáculo construído. Da rainha e do rei que tu és. e veja essa casa e lembre que você é abundante por natureza. Veja o seu palácio, os cômodos, os ambientes todos. toque as coisas, deixe que a emoção venha de você olhar e crer em mim, isso está mais perto do que você imagina. Mas você tem que estar obstinado a essa imagem. tudo o que você fizer precisa estar contido nessas imagens. Cada ação que você der, cada passo. Desfrute da tua nova casa, do palácio que você está construindo. do palácio e do palácio que você Construa, porque você é o engenheiro e o arquiteto da sua vida. Aí cabe tudo. Reage à sua imaginação. Seja criativo. Veja detalhes. Vocês estão sendo libertos, conectados com o seu futuro. Em 3, 2, 1, você está em um aeroporto agora. Você vai embarcar. Veja você entrando no corredor para ir para um avião. Veja você entrando no avião e indo para a primeira classe. Você está indo para a primeira classe do avião. Sendo recepcionado, recepcionada. E entrando no seu box, que é uma cama, que é enorme. Tem uma televisão à sua frente. Tem todo o conforto. Da rainha e do rei que tu és. Você vai decolar para o lugar que você quer. Paradisíaco nesse mundo. E sinta o avião decolando. O tremer do avião. A velocidade. E ele subiu. Você olha pela janela. E está à noite. E você está vendo todo o planeta lá embaixo. As luzes acesas. Você está chegando agora no seu destino. Caminhe, ande, discute de onde você está. Você tem merecimento e direito a tudo isso. E você já tem ativos o suficiente. Como não te falta o ar, não te faltam ativos para fazer o que você quer nesse planeta. Esse ser, não há preocupação com isso. Respire fundo. Respire fundo. Firme, confirme todas essas imagens. Desde a primeira imagem. De você mesmo. Você no palco. Você na roda. Você na casa nova. E você no avião. E você no lugar parecido. Firme, confirme. E feche as mãos físicas. Feche as suas mãos físicas. Para que esse bendito corpo sinta que é você que está no comando. E que é ele que vai te levar até esse lugar que você está aí construindo dentro de ti. É por meio da tua ação que isso vai acontecer. Repita comigo. Eu sou a voz. Eu sou a voz da ação. Eu sou a voz da virtuosidade. Eu sou a voz que desenvolve os meus talentos de uma forma virtuosa. E desenvolvido, coloco à disposição da humanidade. Eu sou a voz que recebo ativos e prospero. Eu sou a voz que caminha para o futuro que eu estou construindo. Eu sou engenheiro e arquiteto da minha própria existência. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Respira fundo. Relaxa as mãos. Vai abrindo os olhos. Bata no seu peito dizendo. Eu sou a voz. 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 Você é a voz. Nós somos as vozes, queridos. Como se sentem? Digam para mim aí. Como é que vocês se sentem? Fale para mim. Uau. É. Capturamos mais 15 novas almas. Com a nossa melhor versão. Assim é. 15 com 51, 66. Faz sentido. 66 novas almas. Assim é. Estamos crescendo que nem esse avião que subiu. Como é que vocês se sentem, amados? Bora tomar café? Vamos alimentar esse corpo físico? Eu me vi maravilhosa. É, meu filho. É isso. Boa. Eu me vi maravilhosa. É isso aí, Banda Lúcia. Mantém isso. Mantém. Precisa manter essa imagem. Tudo que você fizer. Tudo. Absolutamente tudo. Cada passo. Precisa estar conectada a essa imagem. Precisa dormir com essa imagem. Acordar com essa imagem. Comer com essa imagem. Tomar banho com essas imagens. Todas. Hora que vier um perrengue. Hora que vier dor nas pernas, Banda Lúcia. Traga essa imagem. Traga essa imagem. Tá? Pegou a chave? Forte. Para mais um dia. É isso. Bora tomar café da manhã comigo. E trazer suas perguntas. Quero perguntas, queridos. Hoje eu acho que nós vamos bater 100 pessoas. 100 novas. A gente já bateu 124, se não me engano. Acho que o nosso... Nosso regra foi 124. Mas foram 7 horas de live. Se você não está inscrito, se inscreva já no canal. Bora tomar café da manhã comigo? Vamos para a cozinha? Olha lá. Mais uma alma. Que você seja abençoada. Olha que lindo estar aqui. Hoje tinha uma névoa. Cadê? Sim. Hoje tinha uma névoa aqui. Por causa da represa do Guarapiranga. Aqui, vamos render graça. Sentindo a presença dele. Senta a presença do sol. Deixa que ele penetre a tua fronte. Que venha o alimento material espiritual em junção. Energia crística. Que o 777 se faça presente. Nesse nome daquilo que foi e aí sempre será. Soriode He, Babi He. Cadê? Agora foi. Cadê o solzinho? Cadê ele? É, ficou bom. Tirei uma fotinho. Aqui. Vamos tomar café? Olha lá. Mais duas almas. Bora, queridos. Alegria. Eu sou o cara da alegria, viu? Se está te faltando alegria na vida, é comigo que você tem que estar. Se você ainda não entendeu que você é o único, é comigo que você tem que estar. Você vai entender o quanto único você é. Quanto único você é. Deixa eu ver. Tá bom aqui? Acho que tá. Bora lá? Vamos tomar um cafezinho? Eu vou ficar no chá hoje. Tive uma pequena azia aí, braba. Acordei com ela. Alguma coisa que eu comi ontem. Acabei que não foi no meio da noite. Acordei e já era... E a despertar o relógio. Vou dizer, eu tô pensando aqui. Será que eu vou comer? Bananas cozidas. Já comeram banana cozida? Na água? Vou comer banana cozida. Acho que faz sentido. Perguntas. Esse é o momento da pergunta. Essa é a segunda parte. Vou tomar café da manhã comigo. Vai colocar aí. Coloquem aí. Suas perguntas. E eu vou responder pra vocês. Será que o Gabriel se mandou? Cadê o Gabriel? Será que era o arcanjo testando, gente? Pode ser, né? Eles fazem isso também, viu? Testa. Vê como é que a gente vai responder. Se é adequado. Se não é adequado. Ih. Saquinho. Tá ótimo, hein? Ó. Bananas. Cozida na água. Adoro. Adoro, gente. Aí tira, bota um pouquinho de manteiguinha. Mel. Canela. E já Elvis. Vamos botar... Uma torradinha. Vou fechar isso aqui pra... Só que se eu não ligar, não vai... Não vai ferver, né? Eu não sei quem que esses caras querem enganar, né? Porque a gente compra coisa... Rotineiramente, né? Então uma coisa que eu compro é pão de forma, né? Pra poder fazer torrada aqui. Beijos, Vandalúcia. Bom trabalho, viu? Cuide dessas pernocas, viu? Bota pra cima, ativa. Tá? Tem que ativar. Bastante água. Bastante, bastante, bastante água mesmo. Você tem que tomar, sei lá, de 3 a 5 litros. De água. Pra circular aí a parada toda. Tá? Então... É... O pão que eu comprava... Meu... Outro dia tava 4 reais. Eu fui olhar... Hoje tava 8. Ontem eu fui ao supermergante. A gente olha. Foi pra 5, foi pra 6, agora tava 8. Imagina, cara. Entendeu? Os caras falam... Quanto foi a inflação? Né? Do reajuste. Ah, foi 0,3 no mês. Quem que eles enganam? Fala pra mim. Conta pra mim. Ninguém, né? Nossa, ele tá esperto, esperto. Esse povo. Tô aqui do ladinho, viu? Ó. Tô aqui, hein? Tô de olho em vocês, ó. Tô lavando aqui uma... Uma tampa que ontem eu fiz um... Um grelhado. Ficou aqui. Pronto. Tanto que é lavada. Certo, biscoito? Perguntas? Perguntas? Quero perguntas. Se vocês não têm perguntas... Se vocês não têm perguntas... Você tá teclando... Coloca aí pra mim. Deixa eu ver. Se a primeira vez... Eu achei que a Marcela ia voltar aqui... O Natan... Se perderam... Cadê o Natan? E a Marcela? Chamando o Natan! Chamando o Marcela! Tá por aí? Tão aí ou não? Conta aí. Isso aqui é uma mania da minha mãe. Peguei dela... De botar o negócio aqui na... E aí, amados? É a primeira vez que você tá aqui... Fala a sua cidade e a sua idade. Cidade e idade. Vamos comer nossa manteiguinha. Huevos. Huevos, huevos. Huevos cozidos. Huevos. Vamos... Vamos devorar uma maçã. O que vocês acham? Faz sentido devorar uma maçã? Deixa eu ver se alguém colocou aí. Ei! Alô! Bota seu nome aí, bendito. Da onde você tá teclando? E qual é a sua idade? Escreve aí logo. Deixa eu ver. 66 novas almas. 68 já. Tinha duas a mais ali. Que doideira, hein? Fala se não é. Uma loucura! Uma loucura! Cara, Mateus 25 é... Uma porrada na cabeça, não é não? Fala pra mim se não é. É um choque de realidade, Mateus 25. E Mitzael, né? Doidão. O cara é bem doido. Ah! O povo tá quietinho hoje. Luzia Solange, você é de Ourinhos? É? Vai continuar aí? Fala pra mim. Vai continuar aí? Conta pra mim. Agora, dois netinhos pra cá, hein? Vai continuar aí? Olha que você vê a Helena. Você vai ficar louca. Ainda filha do filho. Ih! Filha do filho. Aí que o bicho vai pegar mesmo. Filha do princesinho. Da mamãe. Do tchutchuco. Antônio Guedes. É isso? Eu disse, ô Guedes. Falando de Ana Carolina. Eu acho tão engraçado isso, cara. Porque tá no celular, sei lá, da irmã, da mulher, da filha. É Antônio Guedes, mas é Ana Carolina. Deixa eu ver. Eu disse, Antônio, tá aqui. Eu disse. Antônio, eu disse. O bicho tá perto, na mesma casa. E não são eles. É ela, a Helena. Tem nada a ver com eles. Se eles entendiam isso, que é a sua relação com o Daniel e com a Helena. O pai e a mãe, que se lasca. Eles vão cuidar da vida deles. Sua relação é com o seu neto e com a sua neta. Eu vou ver lá, a Helena. O Pietro e a Mel. Tô me lascando pra Thaís e pro Luiz Paulo. Eles tão tocando a vida deles, ó. Minha relação é com os três. Simples assim. Pegaram? Meus netinhos. Que vida, hein? Vou ficar no chazinho, viu? Tá da azia. Vai dar certo. E aí? Pegou, né? Imagina, deixa lá os caras fazendo o que eu tenho que fazer da vida deles. Então, eu vou ficar no chazinho. E aí? E aí? Não, eu vou ficar no chazinho. Eu vou ficar no chazinho. Estimados? E aí? E aí? E aí? Que beleza, hein? Nós estamos a... Sejam todos bem-vindos, que o Sagrado Quartenário esteja circulando dentro e fora de ti. Nós estamos a exatos... Exatos seis inscrições para fazer cem novas inscrições hoje. Vocês têm base numa coisa dessa, queridos? Sejam bem-vindos nesse canal feliz. O que são os avós na vida dos netos? É uma pergunta ou você está afirmando? Está afirmando ou está perguntando? Conta para mim. Aqui ainda vai um tempo. Vamos comentar aqui. Você está perguntando ou você está afirmando? Ai, caramba. Esclareça-me. Impressionante. Só faltou a interrogação, né? É uma bela pergunta, hein? Essa é uma bela pergunta. Agora eu lembrei de uma aprendiz. Um curso que eu dei em Brasília. E tinha uma pessoa, uma aluna que se chamava Solange também. Ela era toda melindrosa, assim. Tinha uma melindre, sabe? E essa Solange era toda dinâmica, assim, meio também diretona, sabe? E eu também era, né? Direto com essa aprendiz, né? Eu não dava espaço para ela ficar choramingando, né? Para dar consciência para ela, né? Da inteligência emocional que ela precisava desenvolver. Aí eu falava alguma coisa para ela. Ela falava para a Solange. Falava... Ai, Solzinha! Olha o que ele está fazendo de novo, Solzinha! É muito engraçado. O que é que está no Facebook? O que é que está no Facebook aí? Facebook, me dá bom dia! Aí foi embora já. Fui detectado. Puf, foi embora. Mas essa pergunta é interessante. Que você está trazendo. O que são os avós na vida do neto, né? O sentido... O propósito... Maturidade. Um acolhimento e maturidade. Os avós significam maturidade na vida dos netos. Um modelo e um exemplo de olhar e falar o que é que... São os anciões. São os anciões. Por isso que... Avós não podem ficar querendo criar seus netos. Os avós hoje querem ser pais. E ficam... Também recebendo essa missão. Da criação dos netos. Não é função dos avós criar os netos. Ah, mas hoje em dia... Isso, aquilo... Querido... Eu tive meus filhos na Alemanha. Tive meus filhos na Alemanha. Gabi nasceu. A Mayara nasceu na Alemanha. Onde não tinha internet. Não tinha um parente. À nossa volta. Comunicação zero. Uma carta levava 15 dias para chegar. Ou seja... Você escreveu... A resposta só ia chegar um mês depois para você. Se a pessoa postasse... Respondesse no mesmo dia. 15 dias leu. Mais 15 dias para chegar. Um mês. Você tem ideia de uma coisa dessa? Para chegar a carta, cara. Até a gente. A gente olhava o correio. Nossa, me fez recordar um negócio que eu não lembrava mais. Cada correio do prédio... Era algo... Sagrado, cara. Que a gente ia todo dia lá. Puta, chegou. Mas será que chegou uma carta? De alguém? A gente estava lá. Sedento para receber notícias. E se sentir acolhidos. E aí? Vai fazer o quê? Não tem avô? Não tem avó? Não tem tio? Não tem pai? Tinha que se virar. Não tinha? Na história. E fica essa história hoje, cara. De filho querer que a avó cuide do seu filho. Não é função de avô e de avó fazer isso. Função do avô é desfrutar. Uma vez ou outra. Agora. Colocar isso como regra. Equivocado. Totalmente equivocado. Quantos anos você tem... Miranha? Quantos anos você tem, Miranha? Para eu te dar uma... Uma resposta adequada. Ah, que bonitinho. Quantos anos você tem, Miranha? E o seu nome? Qual que é o seu nome? Nossa Senhora. Olha que maravilha. Ih, lancei. Olha que legal aqui, ó. Talvez tenha alguém que nunca comeu banana. Olha. Tem que ficar assim, ó. Para você tirar. Ela tem que abrir, tá vendo? Ela já foi até demais, ó. Quando que ela abre. E aí, quando ela abrir, você tem que tirar da água e já abrir a casca. Senão a casca chupa a água. Você não pode deixar ela... Tira e já tira da casca rapidamente. Senão a casca chupa. E ela murcha. É uma operação aqui de... Operação de guerra. Tem que tirar ela da água e já tirar da casca. Não pode deixar. Não consigo filmar isso para vocês. Tira... Pega um garfo e uma faca. Tira a pontinha de um lado, a pontinha do outro. E aí, puxa a banana com a faca da casca. Tira a casca. Ó, fica assim, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar mais uma só que... Tá sem espaço. E vamos... A última. Quantos anos você tem? Ó a Karina aí. Deixa eu ver se a Karina... Qual o conselho que vocês têm para... Eu acho que é Leonardo. Deixa eu ver o nome aí, que eu não vi direito. Qual o conselho que vocês têm aí para o... Eu acho que é Leonardo. Posso estar enganado. Tira do fogo e já lava a panela. Senão fica acumulando. Ó. Tá lavado. Deixa eu ver o nome dele. Tem 14 anos. Lorenzo. 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 Nome italiano. Deixa eu ver. Vai fazer 15. Não sei, só. Que maneira bizarra e estranha de comer a banana. É muito legal. Viu? Aí um pouquinho de... Experimenta que você vai adorar. Um pouquinho de manteiga nela. Se ela tiver bastante seca, mais manteiga. Se tiver já molhadinha, ela tá aqui menos. Então, aí faz derreter essa... Essa banana. Qual o conselho que vocês têm para o Lorenzo? Vamos ver o que o pessoal fala aí, Lorenzo, para você. Te aconselha. Nossa comunidade. Olha lá. Deixa eu ver. Lorenzo. Olha lá. E você já... E não você já tem... O não... Ah, o não você já tem. Corre atrás sim. Corre atrás do sim. Coraje. Enfrente seu medo. De rejeição. Solange tá dizendo que você tá com medo de receber o não. Medo da rejeição, que é comum. Muitas pessoas têm, né? Elas deixam de tomar uma atitude porque ficam com medo do não. É isso que a Sol tá falando aqui. A Solange tá falando. Pra você. A gente pode dar conselho aqui, ó. Do lado feminino. O que as mulheres aconselham o Lorenzo? E eu vou falar do lado dos homens aqui. Posso também falar. Como psicopedagogo. Também. Como é que funciona essa cabecinha feminina e etc. Ó. Aí o mel. O melzinho, ó. Joga o melzinho em cima. Ai, caramba. Deus do céu. Dos deuses isso. Olha. Que benção, cara. Olha isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Que benção. Vamos colocar aqui um pouquinho de canela. Um pouquinho de canela em cima. Vai ficar bom. Cânio não. Cânio não. Sai pra lá, cara. Canela. Aqui é a terra. Tenho 14 anos. Vou fazer 15. O nome é Lorenzo. E o nome dela é Evelyn. Hum, que lindo o nome. É Evelyn. Você tá apaixonado por ela, né, Lorenzo? Tá curtindo ela? Tá apaixonado? Ela é da onde? Fala pra mim. Você conhece ela da onde? Conta pra... Pra gente poder... Pra eu poder te aconselhar. É do colégio? Ela é amiga da rua? Da... Vizinha? Da onde que é a Evelyn? E quantos anos a Evelyn tem? Também. Conta pra gente. Quantos anos a Evelyn tem? Cai que apagou a mensagem. Eita. Fala pra mim. Conta pra gente. Lorenzo, onde você conheceu ela? Né? Como é que é? Só não era tão interessante. Desde os meus 10. Ela sempre foi da mesma sala. E nós somos vizinhos dela. Sou vizinho dela. Ela também tem 14. Primeira paixão é maravilhoso viver essa expectativa. Acordar é viver, né? Só... Legal. Legal. Hum, hum, hum. Olha, Lorenzo, deixa eu ver qual foi a sua pergunta mesmo lá em cima, para não responder. Pedirem namoro. Vocês nunca ficaram juntos? Vocês já ficaram juntos? Deram beijinho, etc? Conta aí. Ou nunca rolou nada? Veja, deixa eu te falar uma coisa, que é importante. Gente, escuta só. É. Se você entender o que eu vou te falar agora, vai ser bem legal. Uma vez pedi, era em namoro, mas ela disse que estava em dúvida. Depois disso, mudei de cidade e voltei. Ah, já rolou aí uma paradinha. Muito legal. Ó, deixa eu te dizer. Você precisa se tornar interessante para ela. Então, escuta só. Em vez de você pensar no namoro, você tem que pensar e se aproximar dela. É isso. Não sei se dá, né, só. Porque 14 anos, tem que ver. Se os pais deixarem, é isso. Curte amizade. É exatamente isso. Entende? Ver o que ela gosta, assim. Se ela gosta de andar no parque, se ela gosta de ir ao cinema. E... Sem ter essa... Essa ideia do namoro. O namoro, ele vai acontecer de uma forma natural. É isso que é. Você precisa pensar. Vai acontecer de uma forma natural. Você precisa se aproximar dela, sabe? E... Tomar um lanche juntos. Passear. Pegou? É a história. Descobre o que... Tem que descobrir o que ela gosta, sabe? Coisas que ela gosta. Mas vai se aproximando e vai curtindo a amizade. Aí vai funcionar legal. Minha opinião, eu acho que ele deveria se dedicar em outras paixões. Ao invés de focar em total ilusão. Não é? Mas vai falar isso pro coração dele, Kaique. Não é? Percebe? O coração dele tá pulsando. Pra Evelyn. E deixa eu te dizer, você teve muita coragem. De tá expondo isso e colocando isso pra gente aqui, sabe? Parabéns. Ela gosta de filme tipo de aventura. Eu também gosto. Ela gosta de filmes tipo Homem-Aranha. Eu também adoro. Então. Pronto. Convida ela pra ir pro cinema. Deixa as coisas irem acontecendo naturalmente, sabe? Percebe? Esse é meu conselho. Para você. Seu querido Lourenço. Querido Lourenço. Muito bom, queridos. Que vida, hein? Comi diferente. Comi bem. Vou dizer pra vocês. Queridos. Queridos. Que vocês estejam aqui. 5 e 59. Da manhã. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Porque eu sou um panaca. comi. Mas assim é. Também se não falei antes. Sério. Porque não era pra falar. Então, veja. Vamos voltar ao nosso recinto de trabalho. Vamos nos surpreender. Com o número de inscritos. Eu vou dar o recado final aqui pra gente. Vamos ver aqui. Surpreenda-me. Uh! Uh! Queridos. Uau. 103 novas pessoas. Muito obrigado. Vou seguir seu conselho. Ganhou? Mais um inscrito. Bora, Lourenço. Você seja muito feliz com a Evelyn. Vocês curtam mesmo, sabe? Receba a minha bênção. Vocês dois. Que possa estar circulando. Pense em algo, sabe? Que é legal. Que é leve, cara. Assim. Eu sei que essa idade tem muito hormônio, sabe? Rolando aí, né? Quando eu falo hormônio é tesão mesmo, né? Eu sei que é uma fase que tá aí. Isso, né? A gente quer beijar. Quer tocar e etc. Faz parte disso, sabe? Fala, Ellen. Mas... Procura segurar essa onda se você conseguir, sabe? De curtir ela. Porque isso vai acontecer uma hora. O beijo, o toque, etc. Ele vai acontecer. Natural. Crê-me. Entende? Então, desfruta do processo no meio da história. É. Tá totalmente errado. Que bom. É. É bom. É o contraditório. Também não quero estar certo de nada. É só um conselho que ele me pediu. E eu tô dando. Então, amados. Presta atenção. Escuta só. A Ellen vai colocar aí, se ela tá achando que tá errado, qual que é o certo. Mostre qual que é o seu certo aí, Ellen. Amados, deixa eu dar o recado final aqui, que é importante pra vocês. Amanhã, domingo, amanhã, domingo, nós temos uma reunião, às 20h30. Todo domingo, à noite, nós temos uma reunião fechada, privada, tá? No Zoom. Em que a gente começa a semana focada, tem temas específicos, né? Tem um programa, tem uma metodologia. E amanhã, amanhã eu falarei a respeito da abundância na nossa profissão, na nossa carreira. Como tornar a nossa carreira abundante. Esse vai ser o tema, o eixo principal da reunião. Mas o mais importante da reunião é que a gente, pra gente começar a semana, e a semana começa domingo, começar a semana focado, né? Direcionado e focado. Se você tem interesse e vontade de participar dessa reunião, esteja presente. Me escreve. Escreve pra esse número. Eu quero participar da mentoria. Escreve. Eu quero participar da mentoria. E eu vou direcionar vocês à Elaine, que vai cuidar disso. Não é pra escrever aqui. Escrever para o meu número de WhatsApp. Copia o meu número de WhatsApp e escreve. Eu quero participar da mentoria. E aí, você vai estar, vou te colocar na mentoria. Tá, queridos? Muito bem. Então, amados, fiquem bem. Se você tem vontade de participar da mentoria amanhã à noite, escreva pra mim no WhatsApp. Fiquem bem. Um lindo final de semana. Senão a gente se vê segunda às 5h59 da manhã. Estejam presentes às 5h59 da manhã. Isso é importante. Pra fazer a aliança ativa, ler a palavra. Nós lemos hoje Mateus 25. E a gente poder construir a nossa melhor versão. Pietro, Kaique, Ellen, Lorenzo. Todos vocês, saibam. Tudo que vocês vão construir na vida de vocês é dentro. Vocês vão imaginar isso. Tudo nasce da imaginação. Tudo que foi construído nesse mundo foi imaginado por alguém. Foi imaginado por alguém. Então, por exemplo, Lorenzo, se veja com a Ellen. Feche seus olhos e se veja com ela. Andando, indo ao cinema, fazendo as coisas. Construa essa imagem dentro de você primeiro. Tá bom? Que as coisas vão acontecer. Um beijo pra vocês. Lindo final de semana. Lindo final de semana.